Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! Com a cidadinha do interior surgiu dois candidatos a prefeito, um chamava José, um outro chamava Roque. Aí o José era muito pobre, foi na igreja e falou com o padre, ó padre, cada vez que você divulgar meu nome na missa eu lhe dou 100 reais. Olha que beleza, hein? O padre doido, pra ganhar dinheiro, tava duro. Aí chega o Roque, falou, seu padre, é o seguinte, eu tenho um dinheirinho aí, o senhor sabe, né? Se o senhor divulgar meu nome na missa, cada vez que o senhor divulgar meu nome na missa eu lhe dou mil reais. Pronto, rapaz, já ganhou a eleição. O padre falou, assina o quadrado aí. Na hora que o padre foi rezar a missa, o padre falou, bom, na missa só vem pobre, o rico não vai vir na missa. Olha. Aí que ele fez, vou falar do José e vou ganhar dinheiro dos dois. Na hora que o padre chegou no altar, olhou no fundo da igreja, o Roque e o José, ele falou, ô meu Jesus. E agora, como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Aí veio um clarão na cabeça dele e ele... A revelação. A revelação, pegou a Bíblia, olhou pra todo mundo e falou, ô meus irmãos, vocês sabem que José, 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 José... E não parava mais, né? Era um homem muito pobre. José, José, ele era carpinteiro. José, José, ele era tão pobre. E ele era marceneiro. Ele não tinha o dinheirinho pra comprar uma aliminha pra morar o cerratinho dele. Aí veio um cliente lá, trouxe uma madeirinha meadura, ele colocou o cerratinho lá e começou Rock, 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 Rock. E foi a tarde inteira, Rock, Rock, José. Aí, vou dizer, nós ficamos com o jipão cheio, né? Maravilha! Vem comigo, meu povo. Que beleza! Que maravilha! Vem comigo, meu povo. Fim!